É difícil começar a pregação quando o negócio fica desse jeito assim, porque a gente, poxa, vamos só ficar aqui, né? Mas, para eu fazer um breve resumo para você que está nos visitando aqui, e você entender que o bonde está andando e você não sabe em qual estação você vai subir, e aqui nós estamos fazendo uma série de mensagens baseadas no livro O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. E, basicamente, o que o Larry Crabb tenta construir nesse livro é a ideia da formação de uma comunidade espiritual. E o que é uma comunidade espiritual? Comunidade espiritual não é uma igreja, tá? Nem toda comunidade espiritual é uma igreja. Assim como nem toda igreja é uma comunidade espiritual. Porque uma comunidade espiritual tem a ver com laços que são formados no Senhor e que geram um ambiente onde a aceitação, a graça e o amor de Deus são revelados. Aonde, nesse ambiente, as santas paixões que são inerentes àqueles que nasceram de novo e receberam o seu Espírito, são despertadas. E essas santas paixões consomem as paixões sensuais que são originais do nosso homem caído. Então, nós acreditamos que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano, como o Bruno já citou aqui. E nós acreditamos que a maior revelação que nós precisamos compreender após a revelação da cruz, da redenção, é a revelação da suficiência de Cristo. A de que Ele é tudo. Porque nós somos bons em compreender a obra da cruz. Mas, muitas vezes, nos falta a capacidade de absorver a realidade de que a cruz não apenas nos reconciliou com Deus, mas a cruz também nos deu de presente o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E se nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, esse Espírito é muito mais poderoso do que a nossa própria carne. do que a nossa natureza caída. Só que a falta de compreensão do Evangelho, entende? A falta de compreensão do Evangelho nos impede de perceber o tamanho dos benefícios dessa graça de ter o Espírito dentro de nós. A falta de compreensão do Evangelho nos impede de desfrutar do amor e do favor de Deus. A falta de compreensão do Evangelho nos coloca numa condição complexa na nossa relação com Deus, porque nós não entendemos o tamanho do pecado, ou, melhor, o tamanho do perdão, e aí nós continuamos na nossa relação com Deus tentando pagar por aquilo que já foi pago. Isso é algo extremamente constrangedor. Mas a falta de compreensão dos benefícios da cruz e do Espírito dele habitando dentro de nós, afeta, então, a nossa relação com Deus e afeta a nossa relação conosco, porque a gente não está em paz, porque o sentimento de dívida permanece sobre nós. E a revelação que resolve essa questão é a revelação de que Deus, Criador de todas as coisas, está em paz, sorrindo para nós agora. Ele não está em paz, sorrindo para nós agora, porque nós estamos no culto, levantando a nossa voz em adoração a Deus, porque nós entregamos as nossas ofertas. Ele está em paz conosco, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Seu Filho cobrindo o nosso pecado. Isso significa que Ele já estava em paz com você quando você chegou. Mesmo que você já tivesse saído de casa e discutido. Uma coisa muito comum entre casais, né? Na hora do culto é a hora que, como a gente dizia, o diabo atenta, né? Então, mesmo que você tivesse chegado aqui, pós-briga com a sua esposa e ofensas e coisas do tipo, lá na porta o Senhor já te recebeu sorrindo para você, porque Ele não leva em conta os seus pecados, porque o poder dos teus pecados não é maior do que o poder que a cruz operou em você. Amém? Vocês estão conscientes disso? Então, conscientes disso, nós conseguimos vencer as falsificações do Evangelho que nos impedem de experimentar dessa comunidade espiritual. Por quê? Porque quando eu não compreendo o Evangelho, o que vai acontecer é que, no lugar de gerar uma cultura de acolhimento entre as pessoas, eu vou gerar uma cultura de julgamento. Eu me torno insensível, não apenas a Deus, como eu me torno insensível aos meus próprios sentimentos, e eu me torno insensível ao outro. Porque quando eu não compreendo o poder do perdão de Deus sobre a minha vida, eu vou viver, me ver e ver os outros a partir da carne. E algumas semanas atrás, nós usamos uma passagem de Coríntios, em que Paulo exorta a igreja a não conhecer o outro segundo a carne. E quando nós conhecemos uns aos outros a partir da carne, nós apagamos a verdadeira paixão que existe em nós em ser igreja. Nós perdemos a oportunidade de experimentar dessa comunidade espiritual aonde um impulsiona o outro na direção de Cristo. Faz sentido para você? Então, abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17. Essa vai ser a base dessa ministração que eu posso dar um nome aqui para vocês, algo como Despertando Paixões Santas. Eu acho que vai ficar um nome bonitinho. Efésios 4, a partir do verso 17. Irmão, sempre que eu tenho a responsabilidade de compartilhar a palavra, eu sou tomado por um santo temor e um senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, um medo de representar mal o Senhor, ao mesmo tempo, um medo de falar alguma coisa que possa, ao invés de gerar saúde e doença para a igreja. Então, eu não sei porquê, mas eu estou tremendo aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dEle, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos espírito de sabedoria e de revelação para juntamente com todos os santos compreendermos, Senhor, a verdade que está inserida nesse texto, Pai. Te pedimos que a barreira dos nossos preconceitos, do nosso medo, do nosso egoísmo, seja derrubada, Senhor, a fim de que a Tua palavra, como uma semente, possa encontrar o nosso coração, que é uma terra sedenta por Ti, Pai. Nos instrui, nos consola, nos exorta, nos encoraja, nos impulsiona para mais perto de Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa passagem curta e simples, Paulo está instruindo a igreja de Efésios a vencer a tentação de ter os seus pensamentos roubados pelo velho modo de pensar. Ele exorta os gentios porque os gentios tinham uma prática de ser levados por pensamentos vazios. O que são pensamentos vazios? Pensamentos inúteis? São pensamentos que não geram nenhuma edificação. Ele fala que a mente deles era mergulhada na escuridão e, por causa disso, eles andavam sem rumo, sem direção, alienados da vida de Deus, ignorantes, endurecendo o coração. Paulo está falando aos gentios. Mas você vai concordar comigo que, em alguns momentos, essa prática que Paulo está associando à vida de um gentio muitas vezes se assemelha à nossa. Parece que a nossa relação com Deus é uma relação distante e que nós temos projetos, sonhos, desejos, fúteis e inúteis, mas nós queremos que Deus venha ao término do planejamento desses sonhos e Ele borrife o seu endosso sobre eles. E Ele diz que, por causa desses pensamentos inúteis, ou seja, por causa de um pensamento ocorreu uma prática, eles tornaram-se insensíveis vivendo em função dos prazeres sensuais. Olha que coisa interessante. Paulo, então, está denunciando pensamentos vazios, inúteis, pessoas que andavam mergulhadas na escuridão. O que é isso, irmãos? Pessoas que não conhecem a verdade, porque a verdade liberta, diz a palavra do Senhor. Sem conteúdo, sem profundidade, sem utilidade, sem iluminação, vivendo em futilidade e falta de verdade. E por causa desses pensamentos, esse povo foi levado a andar sem rumo. Lembra quando Jesus encontra na entrada do povoado, pessoas, em Mateus 9, se eu não me engano, verso 35, pessoas vêm saindo do povoado e Ele olha e diz assim, eles são como ovelhas que não têm pastor. Você sabe como é uma ovelha que tem pastor? A ovelha que tem pastor, ela tem um rumo, ela tem um caminho. O pastor conduz a ovelha num caminho que é seguro, que produz alimento, que evita tipos de vegetação que podem gerar feridas e perigos para essa ovelha. Mas a ovelha que não tem pastor, ela vive a vida adoidada. Ovelha sem pastor é anarquista. Ela não acredita em liderança, ela não acredita em governo. Ela anda pelos seus próprios caminhos. Ela decidiu qual é o rumo e acredita que o seu rumo é o melhor. É exatamente isso que Jesus viu naquelas pessoas. Pessoas que têm o seu pensamento escurecido, eles andam alheios à vida de Deus. Conversava ontem isso com os irmãos de Taubaté que estão nos visitando aqui. Nós vivemos um estilo de vida que em alguns contextos de igreja a gente tem vergonha de dizer o que a gente faz. Porque quando a gente fala do que a gente vive, as pessoas falam assim e... e... você trabalha com o quê? E como é que você ganha dinheiro? Por quê? Porque as pessoas vivem em função de ganhar dinheiro. Uma das paixões mais sensuais do nosso século é essa, irmãos. É ter posses, é ter poder, é ter riqueza. E por causa das riquezas, eu abro mão de qualquer coisa. É incrível isso. Ontem eu recebi a ligação de um pastor de uma igreja no Rio de Janeiro e ele falou assim, cara, precisava muito te ouvir porque eu estou num dilema. Ele é engenheiro de uma grande empresa e a empresa falou para ele, ó, a sua função não vai mais ter aqui na cidade. Se você quer permanecer na empresa, você vai precisar mudar de cidade. Ah, lógico, gente. É um super emprego, muda de cidade para continuar ganhando dinheiro, né? Não. Ele falou, Ivo, eu não posso fazer isso, cara. Nós estamos construindo algo junto nessa cidade. A minha família precisa dos recursos do meu salário para sobreviver, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu estou recebendo como a construção de uma casa espiritual nesse lugar para mudar de cidade por causa de um emprego. E eu falei, glória a Deus, cara. Obrigado pelo seu aconselhamento que você me deu. Ele queria ouvir a minha opinião. Eu falei, o que eu vou falar para você, cara? Deus está movendo o seu coração para perder tudo para ganhar a Ele. Eu vou te instruir a fazer contrário a isso, mano? Se você quer uma palavra de encorajamento para seguir o teu emprego, mano, você ligou para a pessoa errada. Deus está nesses dias despertando paixões santas no coração do seu povo. Pessoas que vão abrir mão e abdicar do conforto da sua família, do conforto da sua cidade, do conforto do seu quartinho com ar-condicionado, internet, do seu videogame para vir morar numa república com um monte de negro fedorento junto. Isso é república, tá, irmão? Tem algumas que estão sendo santificadas, mas em geral ela começa nesse nível aí. Então, essas pessoas que tinham a sua visão escurecida, elas só viam uma coisa, irmão, é extinto de sobrevivência, é animal, eu preciso consumir, eu ganho dinheiro para comprar um carro, para me levar no outro dia para o trabalho, para eu trabalhar o dia inteiro, para de noite eu pegar esse carro e dirigir de volta para a minha casa cansado, porque eu preciso dormir, porque no outro dia eu preciso acordar para dirigir esse carro de volta para o meu trabalho. É esse estilo de vida de uma mente que foi obscurecida, que não enxerga nada além disso, nada contra trabalhar, por favor, trabalhem, nada contra ter um carro, tenham o melhor que o seu salário puder pagar, não compre um além das suas condições, mas tenha sempre o melhor que você puder, não tem nenhum problema com isso, mas lembre de uma coisa, o trabalho tem que, o carro tem que trabalhar para você e não você trabalhar para ele, entende? A partir do momento que aquilo que eu possuo é uma estrutura que eu sirvo a ela e não ela me serve, perdeu o propósito, ok? Então, essas pessoas andavam alheios à vida de Deus, dominados pelos prazeres sensuais, e beleza, como crente a gente pensa sempre em prazeres sensuais, prostituição, lacívia, né, esse nível de luxúria, mas na verdade prazeres sensuais, irmão, leia como tudo aquilo que de alguma forma pode te roubar do verdadeiro prazer, porque tem muitas coisas, lícitas inclusive, que nos tiram do verdadeiro prazer, esse aparelhinho é uma delas, não é? Tem tanto entretenimento, tantas coisas, tantos sabores, comida, bebida, todas essas coisas podem se tornar para nós prazeres sensuais, não sabem onde ir, não conhecem a graça de Deus, o problema dessas pessoas é exatamente isso, eu preciso encontrar uma paz que eu não estou encontrando, talvez essa falta de paz vai cessar quando eu tiver mais, e aí, irmão, conselho de um consumista, o AliExpress é campeão de educar nisso, dias atrás eu estava desejando porque estava desejando possuir uma coisa, eu vou falar aqui com dedos que eu não sei se eu comuniquei para a minha esposa que eu comprei, e aí eu comprei, e aí desde que eu comprei, está em transporte, está para chegar, mas eu estou me perguntando por que eu comprei agora, porque aquilo que parecia que ia me satisfazer, claramente não me satisfará, entende? nós caminhamos exatamente assim, tem sempre algo mais que eu quero, e quando eu tiver isso, todos os meus problemas acabaram, mas aí você percebe que você quer mais, que você quer mais, que você quer mais, que você quer mais, os prazeres sensuais são assim, os prazeres sexuais são iguais, um jovem que se entrega a experiências sexuais nos dias de hoje, se ele se entregar numa relação heterossexual, ele vai perceber que nossa, falavam tanto disso, nem é tão bom assim, depois ele quer se entregar a uma relação homossexual, aí depois ele descobre que também não é assim, depois ele quer se entregar a uma relação pansexual, aí ele descobre que também não era tão bom assim, e depois ele faz o que, irmão? Ele mete uma bala na cabeça, porque ele percebeu que nada daquilo que ele provou satisfez, e isso tem a ver com o anseio do nosso coração, todos nós nascemos para um propósito, amar e ser amados por Deus, e é nesse lugar que nós somos completos, é nesse lugar que nós encontramos identidade, o nosso interior tem um buraco que é exatamente da espessura, do tamanho do amor de Deus, e somente o amor de Deus pode nos preencher, amém? Então, o que acontece é que essas pessoas ficaram com o seu coração petrificado, elas buscaram aliviar o peso nessas paixões sensuais, praticando todo tipo de impureza, os maus pensamentos, tem um ditado que diz, como é que é? A má conversação é que corrompe o bom costume, mas os maus pensamentos corrompem as boas práticas também, irmãos, o mau pensamento nos leva a um mau comportamento, o mau pensamento ativa nossas paixões sensuais, a pergunta é, quais são os pensamentos que governam as suas atitudes hoje? Para e pensa nisso, pelo que eu sou governado, porque você precisa ter claro uma coisa, todos nós somos movidos por paixões, qual paixão te move hoje? qual paixão te trouxe até aqui? E deixa eu falar uma coisa para você, você que saiu da sua cidade, veio para cá entendendo que tem algo de Deus acontecendo aqui, isso não significa que as tuas paixões são canonizadas, tá irmão? Porque às vezes a gente enobrece o ministério, mas na verdade o ministério para nós se torna apenas um objeto de identidade, é uma paixão sensual também, o ministério pode se tornar uma paixão sensual, porque eu não encontrei plena satisfação em Deus, mas um dia se eu for um pastor, um pregador, um missionário, um músico, um cantor, aí eu vou ser completo, faz sentido para você? Ou é só acúmulo de veneno que fica aqui? Quais são os pensamentos que governam as suas atitudes? Será que os seus pensamentos eles são parecidos com esses pensamentos que Paulo está exortando, os irmãos de Coríntios a não copiar o pensamento dos gentios? Ou são pensamentos santos de alguém que nasceu de novo? Para você não ficar conversando com o seu esgoto, porque a gente falou nesses dias de recinto inferior, só para localizar os irmãos que nunca ouviram. Larry Crabb ou é um outro irmão citado dentro do livro, fala que nós temos um recinto inferior. O recinto inferior é como se fosse o esgoto da nossa alma. A gente precisa estar consciente dele. O cheiro ruim de vez em quando vem e você percebe e fica consciente para não deixar ele te atrair a ponto de morar lá. mas existe um recinto superior. O recinto superior é onde o Espírito habita. Entende? E aí esse recinto superior fala da nossa nova maneira de pensar em Cristo. Em Cristo nós recebemos um filtro do Evangelho. Entende? É necessário conhecer o Evangelho e encher a mente do Evangelho. O Evangelho ele não é o ABC do crente. Como diz quem é que fala isso? O Piper ou é o Keller? Que o Evangelho é o AZ do crente. O Evangelho precisa estar em nós todo o tempo. Entende? Mesmo no momento de ira eu preciso dizer como processar a minha ira a partir do Evangelho. entende? E a partir do momento que você começa a utilizar esse filtro irmãos os problemas diminuem. Posso testemunhar que ontem eu tinha um compromisso e a minha esposa atrasou. E aí eu liguei pra ela e liguei pros irmãos que ela estava e ela não chegou. E aí eu desci irado do prédio e eu falei eu vou a pé no sol quente. E eu fui machando assim com muita raiva. Aí eu falei não, eu acho que se eu continuar alimentando a minha raiva quando eu encontrar ela eu acho que eu vou matar a bichinha. É melhor eu minimizar a minha raiva. Aí eu bati na porta do meu irmão e falei me empresta teu carro que eu tenho um compromisso ali se eu for andar nesse sol quente vai cozinhar o tico e o teco aqui que já não são muitos. E aí o irmão me emprestou o carro eu fui lá comprei e aí daqui a pouco ela apareceu do nada ressuscitou das cinzas me ligou e aí eu falei amor eu estou muito irado mas eu estou voltando aí pra te buscar. E eu expressei o meu sentimento pra ela e ela falou me perdoa amor e acabou. Eu fui comer churrasco com os irmãos e os irmãos nem viram que tinha veneno escorrendo do canto da minha boca. Mas eu deixei que o filtro do evangelho pudesse passar a minha ira pudesse passar pelo filtro do evangelho. E está tudo bem nós continuamos lindos e apaixonados não teve fight ninguém na minha casa sabia até agora ninguém da igreja ninguém da igreja também sabia ou eu compartilhei com os irmãos porque eu sou boca aberta mas como deve ser então o pensamento de um cristão o pensamento de um cristão Paulo está falando Paulo está falando aqui na passagem dá uma acompanhada comigo aqui a partir do versículo 21 ele diz uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido então esse não é o pensamento do cristão no verso 23 ele diz deixem que o espírito renove seus pensamentos e atitudes você sabia que o seu amigo o espírito santo que habita dentro de você além de um filtro ele também é um renovador ele pode pegar os seus maus pensamentos e transformar em pensamentos bons experimente utilizar ele está dentro de você já está liberado no pacote que você assinou você só precisa usufruir ok? então pensamentos renovados pelo espírito são pensamentos que são revestidos da nossa nova natureza criada para ser santa e justa e é este um ponto que eu quero enfatizar irmãos nós conhecemos o evangelho nós pregamos o evangelho mas mesmo quando pregamos o evangelho a ênfase maior que sai da nossa boca é a nossa natureza pecaminosa quando pregarmos o evangelho a maior evidência que deve ficar da nossa pregação é o estrondoso amor de Cristo por nós apesar de quem somos amém? vocês estão comigo? então vamos o que também está sendo instruído aqui se refere a comunicação eu vou voltar na passagem revistam-se da sua nova natureza criada para ser justa e santa como Deus e abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo pois somos todos parte do mesmo corpo vamos lá voltando ao nosso pacote adquirido na conversão falar a verdade também está liberado você sabia? vamos fazer um vamos dar uma de crente chato agora vira para a pessoa do seu lado e fala assim você pode falar a verdade para mim irmão vai faz esse esforço você pode falar a verdade para mim irmão fala para ele cara o que vocês acabaram de fazer vai gerar problema para vocês vocês não deveriam ter acreditado tão facilmente assim em mim porque falar a verdade é algo maravilhoso mas nós não aprendemos isso desde pequenininho nós somos instruídos na mentira a começar pelos feios de crente entende? porque quando o filho de crente apronta o pai diz assim Deus está com raiva de você porque isso você está fazendo aí mas é o pai que queria afundar o coco do menino com um cascudo e fica dizendo que é Deus entende? e você começa a formatar a mentalidade dessa criança a partir de uma imagem equivocada de quem é Deus entende? nós somos politicamente corretos e não falamos a verdade uns para os outros a gente tem até coragem de falar a verdade para outra pessoa crente é experimentado na fofoca comer e fofocar é papel de crente eu nunca vi não deveria mas vamos lá nós estamos sendo renovados pelo espírito então vamos continuar nessa vibe aqui então a comunidade espiritual é um lugar aonde a verdade é comunicada em amor agora deixa eu falar uma coisa aqui para você que ouviu o irmão do seu lado dizendo que agora você pode falar a verdade para ele a verdade em amor deve ser comunicada não apenas para cobrar ela precisa ser comunicada em primeiro lugar para instruir entende? e foi exatamente isso que Paulo fez aparentemente esse é um texto cheio de imperativos parece um texto até que isso na mão de um legalista é maravilhoso ele bate na igreja e os irmãos que são tudo como é que é o nome daquela prática que o pessoal gosta de sofrer masoquismo crente é masoquista crente adora pastor que dá lapada ainda diz fala mesmo Jeová tem uns fetiches estranhos no meio dos crentes tomara que eles fiquem só no culto isso porque fora desse ambiente eu não quero nem pensar para não contaminar os pensamentos já que a gente está falando de bons pensamentos aqui então irmão na comunidade espiritual antes de comunicar com cobrança eu devo comunicar com instrução falar a verdade tem a ver com olhar para aquilo que eu estou vendo na vida do outro e comunicar mas falar a verdade tem a ver com falar o evangelho falar de Jesus Cristo ele é a verdade então quando eu falo de falar a verdade no sentido de instruir eu estou falando a respeito da seguinte situação o meu irmão está compartilhando comigo a partir de uma posição de fraqueza a partir de uma posição de medo ao invés de eu afrontar o medo do meu irmão eu devo lembrar de quão confiável é o seu senhor entende? falar a verdade tem a ver com analisar a mentira que está movendo qual o pensamento que está gerando o comportamento do irmão e dizer ei, peraí eu estou te entendendo mas você talvez não está enxergando o todo também existe uma situação aqui imagina que a ligação de ontem o irmão estivesse desesperado ele não estava desesperado ele só queria um endosso dizer cara, eu vou dizer não para o emprego mas digamos que ele dissesse cara, eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que abandonar a igreja e tudo mais eu deveria falar assim para ele cara, peraí você está falando de uma posição de que acredita que o teu sustento é o teu emprego não o teu sustento é o teu senhor se essa porta se fechar eu não sei quanto tempo você vai passar fome mas outra porta vai se abrir porque eu também não posso aconselhar com garantia de que fica tranquilo vai dar tudo certo irmão às vezes para Deus dar tudo certo é a gente passar pela prova o problema é que nós não aceitamos muito bem essa ideia não, dificuldade não porque agora é só vitória agora é só vitória agora é só vitória a luta acabou entende? essa teologia desgraçada que faz essa mente idiotizada entende? guardando veneno volta para o lugar respira quais são as verdades que Paulo então instruiu a igreja de Efésios antes de falar para eles como eles deveriam se comportar irmão se você pegar está carente sabe está carente quando casado eu peço carinho da minha esposa mas quando eu era solteiro eu estava carente o que eu fazia? eu ia não tinha whatsapp na época mas tinha um monte de coisa tinha discamizade na minha cidade era caro pra caramba eu ligava para um quatro cinco aí tinha um monte de menino era uma sala de bate-papo por telefone aí eu escolhia quem eu vou defraudar hoje aí eu dizia me dá teu telefone que eu vou ligar para tua casa aí eu estava carente e eu tentava alimentar o meu ego conquistando alguém isso é um problema que até os dias de hoje acontece irmão inclusive na igreja inclusive aqui tá cuidem o coração de vocês porque nós somos viciados em conquista depois que nós conquistamos perdeu o interesse eu só queria saber se eu era poderoso o suficiente para te conquistar já que eu conquistei eu não quero mais igual a compra do aliexpress que eu falei só queria saber se eu tinha coragem de comprar depois que eu comprei passou a vontade de ter o negócio mas hoje irmão você está carente abre o livro de efésios leia o capítulo 1 e o capítulo 2 porque eu vou sintetizar para você as declarações que Deus faz ao seu povo ele diz algumas coisas assim ó que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual que ele nos amou e nos escolheu para sermos santos e sem culpa que fomos adotados como filhos por meio de Cristo que ele comprou a nossa liberdade com o sangue do filho perdoou os nossos pecados derramando sobre nós sua graça e com ela toda sabedoria e entendimento que ele reunirá tudo sobre a autoridade de Cristo que somos herdeiros predestinados conforme o seu plano e vontade fomos feitos para a glória e louvor dele temos o selo do Espírito Santo que é a garantia da nossa herança que ele um dia nos resgatará como sua propriedade que somos o corpo de Cristo preenchidos por Cristo estávamos mortos por causa da desobediência vivíamos seguindo nossos desejos ardentes e inclinações merecíamos a ira de Deus mas ele é tão rico em misericórdia que nos amou mesmo mortos nos deu vida fomos salvos pela graça e ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo estávamos distantes e agora estamos perto por causa do sangue de Cristo Cristo é a nossa paz ele uniu judeus e gentios em um só povo nos reconciliou e nos trouxe paz com Deus temos acesso ao Pai pelo Espírito somos concidadão do povo santo e membros da família de Deus juntos somos sua casa edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas você entende o tamanho desse amor de Deus diante de todas essas coisas Paulo diz então irmão não foi isso que vocês aprenderam de Cristo não andem nesses pensamentos maus uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano antes irmãos a gente estava operando num sistema ultrapassado era um Windows 486 quem usou isso? veio antes do Pentium quem usou o Pentium? nem Pentium vocês usaram né? vocês já chegaram na geração do Celeron era um processadorzinho irmão que tinha que manivelar para ele funcionar eu me lembro de mandar imprimir documentos na minha casa eu dava o Contropê eu confirmava e eu me deitava na cama e esperava o negócio processar até chegar na impressora às vezes levava 5 minutos agora a gente manda pai daqui a pouco lá o negócio já está saindo o papel né? antes a gente operava nesse sistema irmãos mas agora no espírito nós operamos num novo sistema um sistema fluido entende? é melhor do que o Mac é melhor do que o iOS é melhor do que o Linux é melhor do que o Windows é melhor do que tudo faz sentido para você? nós vivemos num novo modelo que Jesus nos ensinou antes inclinados às paixões sensuais pelos desejos impuros e pelo engano mas agora o espírito renova os nossos pensamentos e as nossas atitudes o espírito nos reveste da nossa nova natureza a comunidade espiritual irmão é o lugar onde você é lembrado disso por muito tempo nós fomos técnicos em encontrar o problema a gente só nunca conseguiu solucionar mas eu tenho essa perícia até hoje você começa a falar do seu problema eu já sei onde está o gap mas geralmente eu vou pegar o teu problema irmão e eu vou bater em ti que você vai sair de lá nossa o Ivo é um homem de Deus porque você é masoquista e eu sou um doente mental junta a fome com a vontade de comer fica tudo legal entende mas o que Deus está querendo nos levar é um lugar aonde eu encontro a sua dor e ao invés de eu ficar botando o dedo e apontando a sua dor eu digo ei você esqueceu de uma coisa existe algo que já foi operado por Deus em você e o espírito dele habita dentro de você e ele está te impulsionando para um novo modo de viver você entende? é disso que eu estou falando foi um meme tá irmão vocês tem que rir nessa hora para finalizar irmãos 2 Coríntios capítulo 5 verso 14 verso 15 bem rapidinho se você não quiser abrir eu leio para você de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona presta atenção nisso de qualquer forma o amor de Cristo nos impulsiona porque cremos que ele morreu por todos também cremos que todos morreram ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles eu vou ler de novo porque eu me concentrei na leitura e eu perdi quanta verdade tem isso aqui presta atenção de qualquer forma o amor de Cristo o amor de Cristo nos impulsiona porque cremos que ele morreu por todos também cremos que todos morreram nós estamos mortos irmãos vamos parar sabe de lidar como se nós estivéssemos vivos para nós nós morremos junto com Cristo ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo os que recebem sua nova vida para e comece a refletir sobre isso por acaso você tem recebido a nova vida que vem de Deus ou você ainda está vivendo no submundo da sua alma ou se você ainda está vivendo no alto flagelo do evangelho que te ensinaram e você golpeia o seu corpo pelas coisas que você não consegue fazer porque Paulo falou isso e a gente ama essa passagem de Paulo porque aquilo que eu quero fazer isso eu não faço mas aquilo que eu não quero isso eu faço e aí a gente diz assim olha eu sou igual Paulo não não Paulo está falando a respeito disso de verdade mas ele está falando debaixo de uma convicção de que mesmo tendo a velha criatura desejando ressuscitar dentro dele ela está crucificada com Cristo amém? então irmãos antes nós éramos movidos pelas nossas paixões sensuais agora em Cristo nós temos uma nova paixão guarda isso nova paixão em Cristo nós temos uma nova paixão nós somos impulsionados pelo espírito a essa nova natureza nossa paixão era buscar deleite em coisas daqui a nossa nova paixão busca deleite em Deus essa nova paixão é um lugar de inspiração essa nova paixão é um lugar onde nós alcançamos o flow da nossa vida de verdade sabe irmão nós recebemos afirmação da nossa identidade totalmente no amor de Deus onde nós nos sentimos plenos essa nova paixão deve ser uma paixão que é ativada dentro dos nossos relacionamentos quando nós sentamos juntos para bandar um frango e comer junto eu preciso ativar a nova paixão que existe em você você precisa ativar a nova paixão que existe em mim e sobre paixão eu sei que eu não preciso explicar muito bem não né porque paixão é um negócio que a gente sabe o que é paixão nos consome paixão nos arde que o diga a nossa juventude né eu brinco que cada ida ao bebedouro da escola eu me apaixonava por três garotas diferentes na volta mais três então eram seis e aí eu ligava a tv e irmãos eu assistindo o carrossel eu apaixonava pela professora Helena depois eu apaixonava pela Maria Joaquina a gente sabe apaixonar mas sabe o que é estranho é que a gente se apaixona muito fácil quando se refere às coisas sensuais a gente se apaixona cara eu gosto de ver pessoas apaixonadas um dos cultos mais fervorosos que eu fui foi num jogo de futebol pensa num povo devoto rapaz do céu eu sou do Amazonas no Amazonas tem o tal do boi bumbá vocês já viram? as canções do boi bumbá irmão a gente pode trazer pra cantar no culto você vai chorar pensando que é pra Deus é pro boizinho meu boizinho meu querido te amo aí meus amigos amazonenses que estão aqui sabem o que é isso nós somos fortes pra se apaixonar nas paixões sensuais na política irmão cara do céu o que tem de crente fazendo vigília ao Bolsonaro se fosse a Jesus o avivamento vinha e resolvia o problema da política entende? mas no namoro é o campeão irmão namoro a gente é campeão em se apaixonar e a gente aconselha a gente aconselha sabe jogo perdido quando a gente vai conversar com um jovenzinho que está enamorando cara eu vou te falar um monte de coisa aqui que eu sei que você não vai me ouvir mas eu vou falar assim mesmo só pra culpa não vir sobre mim deixa a culpa só pra você né que você não vai me ouvir a gente se entrega muito fácil as paixões sensuais mas quando se refere as nossas paixões santas ah não irmão nós precisamos amar a Deus com todo entendimento né e aí a gente entrega a Deus somente o nosso cérebro irmão eu tenho um misto eu confesso pra vocês agora eu vou confessar meus pecados publicamente aqui eu faço todo esforço de ser intenso em Deus mas tem gente que eu nunca vou chegar no nível que eu olho e digo uau eu não vou citar pessoas por constrangimento mas eu olhei pra algumas aqui na hora da adoração eu vejo a intensidade eu digo uau que lindo quanta paixão é expressa e eu sei que porque nós somos carismáticos muitas críticas principalmente dos sensacionistas vem sobre nós né que é muito emocionalismo que é muito não sei o que e aí eu e agora eu vou deixar escapulinho veneninho aqui ó se você é desse ramo dos sensacionistas você tá no lugar errado irmão depois do culto hoje vai não volte mais aqui ou se você quer converter a gente aceita vem e pula pro nosso time aqui porque a gente é aqui aqui não tem meio termo não aqui é mas brincadeiras a parte eu sei que os irmãos olham pro movimento carismático e dizem assim é muito emocionalismo é muita loucura tem irmão e se você quer saber o quanto de loucura pode ter nisso eu vou dar só um exemplo do Mike Bickle na sala de oração no IHOP que é americano que não é tão louco quanto o brasileiro ele disse que 80% das manifestações do espírito que ocorrem dentro da sala são da carne e ele não suprime esses 80% por causa dos 20% que são realidade então você não vai conseguir exatamente não dá pra instalar um aplicativo no celular e na hora que tu estiver aqui na vibe tu olhar não vai não vai não vai mas pode ter certeza que pelo menos metade é loucura mas a gente prefere você gastando metade da sua força com loucura do que aqueles que não gastam nada e ficam presos na sua racionalidade entende sabe aquilo que o Ângelo tanto repete nós queremos ser um tipo de igreja que as pessoas não vão se justificar pela sua radicalidade eu tenho certeza irmão tem dia que o negócio está tão louco aqui que eu penso vou pegar cardenal e vou botar na caixa d'água o povo vai beber e vai ficar todo mundo controladinho mas a gente tem que deixar o bagulho fluir entende e os proféticos são os mais doidos tá tá tudo bem fica tranquilo mas a paixão é algo irmãos que a gente perde o controle de verdade então não dá para ficar se controlando um apaixonado não se controla ok paixão nos deixa faminto fome é sinal de vida morto não sente fome mas alguém que nasceu de novo tem fome se você não tem fome de Deus irmão você está morto você pode aguardar a hora de Deus te vomitar ou você pode se arrepender da sua mornidão e pular para dentro dos aquecidos dos gloriosos do fogo do manto do chai do labaxúria do canto neves entende paixão nos deixa faminto paixão nos torna caçadores de Deus apaixonados por Deus entende tudo que a gente pode controlar perde a graça irmãos está aí um negócio que eu queria ter que eu não comprei na Aliexpress quando eu vejo aquele dronezinho eu acho muito legal mas eu vou ter que controlar daqui a pouco eu aprender a controlar perdeu a graça vai ficar guardado é muito dinheiro para ficar guardado entende então talvez se eu tivesse um papagaiozinho que vai e volta quando ele quer eu ia ficar mais feliz né porque tudo aquilo que a gente controla perde a graça é ou não é tem pessoas que são meio doentias nas relações e elas começam a relacionar com o outro e quando elas percebem que o outro é muito diferente delas elas dizem nossa mas eu não agiria assim como você aí o que ela faz ela começa a tentar modelar a pessoa você sabe o nome disso abuso entende se você vai relacionar com alguém que te impede de ser quem você é você está sendo abusado claro que se são seus instintos pecaminosos que estão sendo apontados você deveria encontrar graça de Deus para se arrepender mas quando se refere a sua personalidade você está sendo abusado o ponto é aquele que tem fome o apaixonado ele é incontrolável ele é aventureiro ele é vivo ele não é dominável nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vivo ele não deveria ser algo que eu tento controlar entende? porque é mais ou menos isso que a racionalidade provoca na nossa devoção não eu vou controlar aqui e aí nós deixamos de ser um caçador um exímio caçador e nós nos tornamos o que? frequentador de parquinho de diversão né? que pega aquela espingarda com tampão de vinho assim ó e atira para derrubar derrubar caixa de mentos um exemplo que eu pensei aqui que eu aprendi aqui em São Paulo sem ofensa tá irmãos que eu sei que tem alguns aqui que são frequentadores eu sou do Amazonas quando o povo quer pescar o povo cai dentro daquele riozão lá é uma loucura quando eu cheguei aqui que eu passei aqui eu vi uns tanques e um nego com vara eu falei que diabo é isso hein? é sério mesmo? o povo bota o peixe dentro de um tanque e vem pescar? não faz sentido irmão me perdoem não faz sentido nenhum isso mas sabe qual é a questão? é que a gente faz assim com Deus a gente cria o nosso tanque e a gente diz assim Deus tá aqui ó fica aqui ó nesse lugar aqui ó você pode se mover aqui tá? não saia daqui quando eu quiser eu venho com a minha varinha aqui eu te pesco mas Deus é um leão selvagem irmão que você tem que caçar pra se encontrar com ele e toda vez que você encontrar com ele você tentar dar um tiro ele vai te atropelar porque ele é incassável e nós deveríamos nos tornar incansáveis na nossa busca por Deus a comunidade espiritual deveria despertar em nós um desejo intenso um anseio profundo por conhecer mais desse Deus entende? a gente deveria chegar um diante dos outros e dizer e aí cara o que você tem de novidade pra me falar de Jesus? eu tô querendo eu tô querendo fala pra mim sabe? sai assim gosto de sangue da boca que você acabou de comer mas eu quero mais eu quero mais eu quero mais não dá pra tentar controlar sua nova vida em Cristo irmãos não dá pra tentar criar uma estrutura artificial que possibilita uma experiência natural isso é engano isso é mentira Deus não está procurando gerentes pra relação Deus quer amantes apaixonados mas parece que a gente está querendo gerenciar a nossa relação com Deus irmãos o propósito de Deus desde o início é um Deus quando criou o homem ele colocou o homem no jardim como é que é o nome do jardim? Éden o que significa Éden? deleite prazer satisfação Deus nos criou e dentro de nós ele já colocou um anseio sabe a loucura sexual que existe dentro da maioria de nós? é a nossa falsificação da verdadeira busca por Deus esse desejo desenfreado por prazeres sexuais é meio escandaloso pra mente de um religioso mas é o que mais se assemelha ao desejo que nós deveríamos ter do Senhor de consumir e ser consumido por Ele se você quiser chegar aqui Esdras está vindo até uma canção aqui quero olhar nos teus olhos ser consumido pelo teu olhar eu sei que é você reconcilia com o irmão que canta ela o Esdras é invocado com ele então irmãos o propósito de Deus desde a criação sempre foi esse Ele colocou o homem no jardim que tem como símbolo deleite satisfação porque Ele desejava que o homem encontrasse esse deleite eu pensava nisso aqui eu lembrei de vocês falando de Cantares do desejo apaixonado da noiva sabe Deus nesses dias está despertando a paixão santa no coração dos seus santos Deus está chamando uma noiva apaixonada de volta para o recinto nós fomos chamados para esse lugar de prazer e deleite a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano chega de lutar com o pecado irmão o pecado foi resolvido na cruz em Cristo Jesus é a verdadeira paixão que nos atrai para Deus ao invés do medo nos afastar do pecado você está entendendo Deus quer despertar paixões poderosas e o que nós desejamos construir irmãos é uma comunidade espiritual que trabalha você precisa se comprometer comigo hoje de que nós vamos construir esse lugar para a presença de Deus mas isso tem a ver com construir esse lugar na vida do outro despertar no outro a paixão pelo Senhor a saúde da comunidade não se move pela doutrina simplesmente que é pregada aqui não se move simplesmente pelo bom pastoreio que nós temos tentado desenvolver a saúde da comunidade está enquanto cada um dos crentes desse lugar são apaixonados por Jesus e eu queria que você ficasse de pé agora eu queria que você começasse a revisitar o teu diário antigo sabe as conversas antigas com o teu amado 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 Amém.